Foi lançada hoje pela Embratur uma nova campanha para promover o Brasil no exterior. O filme mostra as belezas das paisagens brasileiras. Na campanha, o turista também é convidado a conhecer a hospitalidade e a alegria do povo brasileiro. O vídeo é para mostrar que o Brasil está se preparando para receber os 600 mil estrangeiros esperados para a Copa de 2014. E que o país também está preparando o que há de melhor para mostrar durante os 30 dias de jogos. A campanha será divulgada em sete países. O tema é o mundo se encontra no Brasil, venha celebrar a vida. A campanha é o mundo se encontra no Brasil.